Olá, quarta-feira estamos no ar com mais uma edição do Jornal Câmara Notícia e vamos aos destaques de hoje. Requerimento aprovado quer saber sobre construção de posto de saúde na região do Campo Grande. Palestra encerra o mês Novembro Azul de conscientização do câncer de próstata aqui na Câmara. Tem audiência pública amanhã e no sábado aqui no Legislativo. No quadro de educação, moção aprovada na Câmara para a Beniz Unicamp por adoção das cotas raciais. E há um ano a tragédia no esporte brasileiro, o acidente da Chapecoense que deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica e membros da imprensa. E um requerimento aprovado pelos parlamentares na sessão de segunda-feira quer saber sobre a construção de um posto de saúde em um bairro do Distrito do Campo Grande. A Prefeitura agora tem até 30 dias para resposta. Foi aprovado durante a 73ª reunião ordinária o requerimento número 3166 de autoria do vereador Marcelo Silva, que questiona o Executivo quanto a construção de um posto de saúde no bairro Residencial Cosmos, que fica no Distrito do Campo Grande. Na verdade eu fui procurado pelo pessoal daquela região. É uma região de mais de 20 mil pessoas. O posto mais próximo é o do Florencio, que na verdade não está tão próximo. Como você sabe, é uma região muito populosa da cidade. Então eles já vêm reivindicando isso já há um bom tempo. Então eu digo sempre o seguinte, o vereador é o intermediário entre a população e o Poder Executivo. E eu, no meu papel, na minha função, sei da demanda local e sei que seria muito importante um posto de saúde naquela região. O parlamentar lembrou que em janeiro deste ano, o governador Geraldo Alckmin apresentou o programa Saúde em Ação, que em parceria com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, irá investir 826 milhões de reais em construções e reformas de equipamentos de saúde em todo o estado de São Paulo. E teria que ter interlocução entre o prefeito Jonas Donizete e o Geraldo Alckmin e o governador, já que eles têm uma ótima relação. Então levar essa demanda para o governador é explicar da região que carece, do número de pessoas que devem ser atendidas naquela região e aí fazer essa intermediação. E hoje teve palestra na Câmara como encerramento do mês Novembro Azul de conscientização do câncer de próstata. A Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara promoveu na manhã desta quarta-feira uma palestra sobre o Novembro Azul. O professor convidado falou sobre o tema e a dificuldade do homem ir ao médico. Porque não estão claras aí as consequências positivas que eles vão ter em se cuidar. Eu acho que isso é claro para a mulher, isso é claro para as crianças, mas para os homens é menos claro qual é a vantagem que eles têm no longo prazo de se cuidar. Acho que esse é o principal motivo de não se cuidar. O professor comentou ainda o que precisa ser feito para a conscientização masculina. É pedir para os pais e os avós irem aos médicos e principalmente dar muito carinho para quem for. agradecer bastante quando o pai mostra esse sinal, faz essa mudança às vezes no comportamento. Ele reforçou também a discussão sobre o assunto. A gente viu que tem pesquisas mostrando que mais da metade da população fica sabendo da importância desse tipo de consulta pela imprensa. Então, campanhas de divulgação, programas informativos principalmente são vitais para que essa população tenha conhecimento. Tanto os pais e avós quanto as crianças e a família que vai incentivar eles aí. E o vereador Tenente Santini do PSD articula um termo de parceria entre a unidade de saúde do CPI-2 da Polícia Militar e o Hospital Mário Gatti. O objetivo aí é otimizar o atendimento. O Hospital Mário Gatti e o Comando de Policiamento do Interior 2 da Polícia Militar estão trabalhando juntos para desburocratizar o serviço das duas instituições. Um termo de parceria entre as partes foi assinado com a intermediação do vereador Tenente Santini para agilizar o atendimento ao policial militar. Fizemos uma reunião junto com o doutor Marcos Pimenta, juntamente com a chefia do Centro de Saúde da Polícia, explicamos a demanda, o doutor de pronto entendeu essa necessidade da Polícia Militar e em agosto conseguimos celebrar esse convênio aí, essa parceria entre a Polícia Militar através do Coronel Érico, juntamente com o doutor Marcos Pimenta, que é o presidente do Mário Gatti. Então hoje nossos policiais conseguem ser atendidos aqui em Campinas ao invés de ir para São Paulo. Pelo convênio, o policial militar que precisa realizar algum exame vai receber a guia do médico da própria corporação. Isso evita que ele entre na fila comum de atendimento aqui do Mário Gatti, otimizando o tempo da PM e do hospital. Muitas vezes esse policial militar vinha até o hospital e enfrentava uma fila no sentido de transcrever, de trocar o pedido do médico da Polícia Militar para o pedido do médico do pronto-socorro. Isso realmente sobrecarregava de uma maneira totalmente burocrática o nosso atendimento, que é somente uma transcrição do pedido de exame. Esse paciente que iria ficar na fila do pronto-socorro aqui do hospital Mário Gatti ou outros prontos-socorros, ia demandar um período todo da manhã ou às vezes até o período da tarde, esse paciente prontamente vai retornar para a gente e ser medicado e poder retornar às suas funções. A unidade integrada de saúde do CPI-2 da Polícia Militar faz uma média semanal de 20 pedidos de exames laboratoriais, de sangue ou urina, por exemplo, e de exames de imagens, como raio-x, radiografia e tomografia, entre outros. E agora o profissional do nosso laboratório, do nosso raio-x, vai receber diretamente o pedido do exame feito pelo médico da Polícia Militar, indicar, falar o exame e devolverá o resultado para que possa ser avaliado e dar sequência ao acompanhamento dentro da própria Polícia Militar. Então existe uma otimização de recursos. Como o policial não terá de entrar na fila comum para passar pelo médico do Mário Gatti antes de realizar os exames, o atendimento para a população também será mais rápido. Para o capitão médico da Polícia, o termo de convênio não teria saído sem a participação do vereador Tenente Santini. A importância do Tenente Santini foi de grande importância e até fundamental, por ele ter vivenciado aqui, por ter sido um policial militar, um oficial da Polícia Militar, ele entender a demanda nossa, o nosso número de atendimento que é grande e as nossas necessidades de atendermos o policial militar e também de podermos tão prontamente retornar esse policial militar ao emprego do trabalho. Às vezes o policial ficava 5, 10, 20 dias aguardando para fazer um exame lá em São Paulo, uma agenda fora do deslocamento desse policial para lá. Então, com isso, nós temos celeridade no retorno do policial para a rua, aumentando o número de policiais da rua efetivamente. E amanhã tem audiência pública convocada pela Comissão de Constituição e Legalidade para discutir o projeto de lei da Prefeitura que altera uma lei municipal sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidores de Campinas. A audiência começa às 9 da manhã no plenário e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E agora uma pausa para o intervalo, já já você vai ver a convocação para mais uma audiência pública, a última que vai discutir o plano diretor estratégico. E ainda na educação você vai entender as cotas étnicos-raciais da Unicamp que já valem para o vestibular do ano que vem. De volta com o Jornal Câmara Notícia e mais uma audiência pública. O sexto e último encontro para debater o plano diretor estratégico acontece agora neste sábado. Vamos ver o tema e os tópicos que vão ser apresentados. A presidência da Câmara Municipal convoca a população para a audiência pública para discutir o plano diretor desenvolvimento econômico, rural e social, novo ordenamento do município. A audiência acontece às 8h30 da manhã no sábado, dia 2 de dezembro. E os tópicos que vão ser apresentados são as bases da proposta de retomada do desenvolvimento econômico e rural contidas no plano diretor, a contribuição do polo tecnológico para o desenvolvimento de Campinas, as metas sociais do novo plano diretor, oferta de emprego e melhoria de renda da população, o novo ordenamento proposto para o município como indutor do desenvolvimento local e regional, a recuperação financeira da prefeitura a partir do novo plano diretor, possibilidades de investimentos públicos do município nos próximos 10 anos, investimentos rurais e sociais e a melhoria do gerenciamento dos recursos públicos com a proposta. O encontro acontece no plenário da Câmara, na Avenida Engenheiro Roberto Manji, nº 66, no bairro da Ponte Preta. A audiência pública também vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas. E você ainda pode enviar perguntas pelo site oficial campinas.sp.leg.br. Participe! Sexta-feira é dia de combate ao vírus da AIDS e vai ter uma campanha no centro de Campinas para fazer o exame. A UCIP Terra das Andorinhas, por meio do projeto Viva Melhor, Faça o Teste HIV AIDS, realiza uma campanha durante todo o dia 1º de dezembro para teste rápido de HIV AIDS. Os testes vão ser feitos das 8 da manhã até 5 da tarde, em frente à Catedral Metropolitana, no centro. O exame é seguro, gratuito, rápido e o resultado é sigiloso. O dia 1º de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS e serve para desenvolver e reforçar o esforço na luta contra a doença. Olha, hoje o dia foi bem abafado e com essa variação entre sol e o tempo mais nublado. Amanhã o dia deve continuar assim, mas as temperaturas caem um pouco. Vamos dar uma olhada. Mínima de 15 graus nesta quinta-feira e a máxima chega aos 27 graus. Os dados são do CPTEC-IMPE. E por enquanto, gente, previsão de chuva só para segunda-feira. Vamos ao quadro de educação que vai explicar como vai ser a implantação das cotas étnico-raciais que foram aprovadas pelo Conselho Universitário da Unicamp na última semana. As novas regras já valem para o vestibular do ano que vem. No dia 21 de novembro, o Conselho Universitário da Unicamp aprovou as cotas étnico-raciais e também a criação de um vestibular indígena. As medidas passam a valer a partir de 2019. Olha, nós vamos ter 25% de vagas, sendo que destas, 15% sairão automaticamente pelo vestibular e os outros 10% sairão por um edital usando as notas do Enem, que também será administrado pela Unicamp. Com isso, a Unicamp deixa de utilizar o Sisu como uma forma de ingresso. O Sisu permite só duas opções para o candidato. Então, a Unicamp não é uma universidade com tradição de cursos massificados. Então, é uma opção que beneficia o candidato e beneficia a Unicamp no sentido de que nós vamos administrar o sistema para a inclusão dos estudantes. Os estudantes que participam de Olimpíadas Escolares, como as Olimpíadas de Matemática, também vão ter direito ao acesso na universidade através de uma vaga extra. É uma expectativa de atrairmos pessoas com alta performance nessas competições científicas. Essas competições já estão arraigadas no sistema educacional brasileiro e também no sistema internacional. Então, o que a Unicamp quer é fugir da concorrência com universidades internacionais, que vêm buscar brasileiros que se destacam nestes editais ou nestas provas de Olimpíadas de Conhecimento. Então, nós queremos ter também esses estudantes aqui dentro. O vestibular indígena vai destinar duas vagas para cada curso, mas a disponibilidade de cursos será de forma gradual. Ou seja, as vagas não vão ser disponibilizadas em todos os cursos a partir de 2019. A UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, tem um projeto parecido. A intenção é que façamos um convênio com a UFSCar. No ano passado, foram 700 pessoas que se inscreveram e mais de 500 que fizeram a prova em São Carlos. Nós estamos trabalhando aproximadamente com esse mesmo número para o vestibular aqui na Unicamp. O PAAS, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, também sofre alterações em relação à pontuação, que passa a ser concedida também aos alunos que cursaram o Ensino Fundamental II em escola pública. Atualmente, só alunos do Ensino Médio tinham esse direito. E as decisões tomadas pelo Consul vão além do ingresso. Foi pensada também a permanência na Universidade desses alunos beneficiados pelos diversos programas de afirmação. Para isso, vai ser criada uma Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. Claro que uma proposta de mudança tal qual está sendo implementada pela Unicamp, ela pressupõe preocupações da permanência desses estudantes. Não apenas pelos aspectos socioeconômicos, mas também e principalmente pelos aspectos acadêmicos. Essa Secretaria tem que promover ações pedagógicas, didáticas, acadêmicas e também fazer com que a Universidade acolha bem esses estudantes. Então, ela tem que coibir qualquer manifestação de racismo, qualquer tentativa de causar constrangimento a esses estudantes que estão chegando. Com todas essas medidas, a Unicamp se torna a primeira universidade pública do país a ter um número expressivo de sistemas de ingresso. E isso faz com que a Unicamp esteja para e passo com as universidades internacionais, porque a legislação, os estudiosos que trabalham com o tema, dizem que nós temos que ter múltiplos sistemas, porque tendo múltiplos sistemas as pessoas têm oportunidade de sobressair em mais, demonstrar as suas qualidades em variados sistemas de avaliação. Então, consequentemente, pode ser até que tenhamos, no caso, hipoteticamente, um estudante que concorra pelo Profis, que concorra pelo vestibular tradicional e utilize PAAS, que seja medalhista olímpico, que concorra pelo Enem, e se ele for indígena na cidade de Campinas, também concorra a esses cinco sistemas. Ou seja, a Unicamp amplia a oportunidade. E isso é inédito dentro das universidades públicas do Brasil. Mais um motivo para a Unicamp comemorar. A universidade foi considerada a melhor do Brasil no ranking do Índice Geral de Cursos 2016 do Ministério da Educação. Esses dados foram divulgados aí na segunda-feira. A Unicamp é a única estadual entre as dez primeiras colocadas no índice. Há um ano, o Brasil acordava com a notícia da tragédia do acidente com o time da Chapecoense e colegas da imprensa. 71 mortes e seis sobreviventes que ainda esperam justiça. Há exatamente um ano, o avião que levava a equipe da Chapecoense, diretores, convidados, jornalistas e a tripulação para a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional caiu perto da cidade de Medellín, na Colômbia, matando 71 pessoas. Em um dos milagres da vida, seis sobreviveram. O meia Alan Ruschel, que continua jogando futebol pela Chapecoense. O goleiro Jackson Follman, que hoje é embaixador da equipe e teve que amputar a perna direita. O zagueiro Neto, último resgatado, treina para voltar ao futebol no ano que vem. Rafael Henzel, jornalista, continua narrando pela Rádio Oeste Capital. Erwin Tumiri, comissário, continua trabalhando na aviação. E Ximena Soares, também comissária, após a depressão, dá palestra sobre superação. A tragédia, que completa um ano, segue sem conclusão sobre os culpados. Nos gramados, os jogadores que representaram a Chape fizeram bonito e, neste momento, estão na nona colocação do Campeonato Brasileiro, ainda na disputa por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. Que justiça seja feita, então, ao clube e às famílias. Um ano depois, infelizmente, ainda existem dúvidas sobre quem é o verdadeiro dono da Lamia, a companhia aérea que fez o voo. E o clube e as famílias não receberam nenhuma indenização, só mesmo o seguro obrigatório. Por enquanto, isso é lamentável. Como sempre, força a Chape. Agora vamos falar do esporte na nossa cidade. O Pulo do Gato entrou em quadra ontem contra o Ioca e empatou um a um pelas quartas de final da Copa Paulista. Bom, esse foi o primeiro jogo aí. A chance de se recuperar vem agora, sexta-feira, fora de casa, lá em Guaratinguetá. Quem vencer leva, então, a vaga da semifinal. A gente se despede por aqui. Amanhã, meio de meia, tem mais Jornal Câmara Notícia com o resultado da sessão de hoje. Tchau! A gente se despede por aqui. A gente se despede por aqui.